Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma ideia para o Dia dos Pais desse ano de 2023. Gente, olha só, comprei várias xícaras, canecas, né, personalizadas com frase. Essa daqui é a melhor pai sempre. Te amo muito. Olha só que linda. Sei que estamos longe um pouquinho ainda do Dia dos Pais, mas quando eu tive a ideia, quando eu vi elas, eu tinha que comprar logo e trazer essa novidade para vocês. É uma ideia para vocês lucrarem, né, vender ou dar para o pai de vocês, um tio, uma avó que você considera um pai e vamos precisar de caneca, né? E também essas palhazinhas aqui, ó, que você compra em lojas que vende artigos para aniversário, vende cestas. Eu comprei aqui no centro de Fortaleza. E olha só, vamos precisar encher aqui para ficar bem cheia e colocar os chocolates e ficar aqui em cima. Comprei também uma caixa de chocolate da Garoto. Olha só aqui os chocolates. Mas não vou colocar todos, como eu vou fazer para vender. E aí eu vou colocar, acho que eu separei foi 10 unidades, porque eu vou colocar em outras xícaras, né, outras canecas. E aí você vai decorando. Olha só, colocando aqui para encher, né, ficar aí bem recheada. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, vou colocar assim na frente. Comenta aí se vocês gostaram dessa ideia, tá? Olha aí, gente, como fica bem recheada aqui. Com certeza vai vender na hora. Essa caneca, assim, personalizada e com 10 bombons aqui, eu vendo de 30 reais, tá? Olha só que linda. E ela leva de plástico, mas é um plástico duro, bem resistente, ó. Não é aquele mais simples, não. Deixa eu mostrar aqui na parte de trás é branca, não tem personalizada, né? Só aqui na frente, dessa forma. E vamos precisar também, ó, de um saquinho plástico para a gente colocar, né, a nossa caneta dentro, ficar bem mais bonita. Olha, eu vou botar, segurar assim para os chocolates não caírem. Quando eu colocar aqui, eu mostro direitinho para vocês, tá? Porque para eu colocar o saquinho, eu comprei o bem justinho, ó. Fica um pouquinho de dificuldade, só que vocês não vejam aí direito. Vamos ajeitar aqui para ficar mostrando a frente. E também vamos precisar daqueles lacinhos prontos. Ou você pode comprar só o fitilho mesmo, que é essa parte aqui, ó, que vem de os rolinhos, né? Eu vou colocar o laço porque eu acho mais bonito. E aí, você marca um lugar para amarrar. Vou colocar bem aqui. Deixa eu procurar aqui, gente, o lado certo. Vou amarrar aqui para mim, para a minha frente, depois eu mostro para vocês. Eu estou com a unha grande. Gente, desculpa, eu coloquei o braço aí no meio. Ai, com a unha grande dificulta mais para amarrar. Quando eu amarrar aqui, eu mostro para vocês. Gente, já vai deixando aí o like, se inscreve no canal se vocês gostam aqui das minhas ideias. Eu sempre trago, por exemplo, o dia das mães eu trouxe. Já postei aí no canal para o dia dos namorados também. Bem, agora para o dia dos pais. Então, espero que vocês assistam tudo e aproveitem. E olha só como ficou. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Levantar, na verdade, para vocês verem completo. Que linda e fofa que ficou a nossa caneca personalizada para os papais. E como eu falei no começo do vídeo, você pode fazer tanto para vender como para presentear o seu pai ou alguém que você considera como um pai. Ou para qualquer pai, gente. Eu sempre gosto de presentear, por exemplo, meus tios, que eles são pais, né? Então, fiquem a critério de vocês, tá? Beijinhos, meus amores. E até a próxima dica.